Ela foi convocada para decorar uma semana, mas não apareceu. Ela entrou, está lá no meio. Se eu brincar, ela bate. Eu vou enquadrar ela na Lei Maria da Tempo. Está vendo? A mulher é que bate longe. Ele é revolta. Para fazer o meio dela, não quer a vida dele, não. A mulher fica bravada. A mulher fica pegando a bagaça. A criança, que corte. E ela sai da união. Aí, a mulher fica bagaça. Faltando o rio. E a mulher. Que foi chamado para ajudar a população. Outro dias estão interrompidas por alagamento. E alguns trechos de terroria estão parados. Na Úmbria, a situação começa a piorar. O Rio Tidre, que nasce perto daquela região, está chegando ao limite... E também pode transportar. E ele que sai da ruje tirar, e a nossa vida. Ocupar a frontinão. Agora é fora o tesouro.